Então, R$ 600 é muito, o Paulo Guedes, alguém falou da economia em R$ 200. E na Câmara, por exemplo, vamos supor que chegue uma proposta de R$ 200 de R$ 300. Só que se eu não quiser passar para R$ 400, R$ 500 e voltar para R$ 600, é o veto. Vamos pedir um auxílio para quem tirou seu emprego, né? Olá, minha gente, estamos de volta aqui com a nossa série Réu Confesso para tratar dos crimes do presidente na pandemia. Antes de tudo, queria pedir ao companheiro ou companheira que deixasse a sua curtida, o seu comentário nas nossas redes sociais, fanpage, YouTube, no Twitter, no Instagram, porque essa manifestação de vocês é muito importante para a gente continuar aqui com o nosso trabalho. Hoje vamos falar de mais um crime do presidente, o auxílio emergencial insuficiente e fome. Como já está comprovado, Jair Bolsonaro optou desde o começo da pandemia pela estratégia da chamada imunização de rebanho, mesmo consciente de que isso provocaria a morte de centenas de milhares de brasileiros. E é essa estratégia que explica as repetidas sabotagens do auxílio emergencial feitas pelo governo federal. Afinal, por que um presidente que desejava ver a população exposta à covid-19 se esforçaria para pagar um auxílio emergencial digno que permitiria às trabalhadoras e aos trabalhadores ficarem em casa, protegendo a si mesmos e a seus familiares? Na lista em que confessa os crimes de Bolsonaro e seus ministros, a Casa Civil da Presidência da República anota aspas, o governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Fecha aspas. Mais uma vez, trata-se de uma afirmação inquestionável. Desde o começo, o Planalto resistiu à ideia de pagar o benefício e, quando acabou se dobrando às pressões, sugeriu um valor de meros R$ 200. Coube ao Congresso Nacional, graças ao trabalho da oposição, elevá-lo a R$ 600. Depois, na hora de pagar o benefício, o governo mostrou-se convenientemente lento. No fim de abril, mais de 40 dias depois do anúncio do auxílio, feito em 18 de março, pelo menos 30 milhões de pessoas ainda esperavam o pagamento da primeira parcela, engrossando as filas em frente a agências bancárias, numa aglomeração que muito deveria agradar ao presidente genocida. Ao longo de 2020, Bolsonaro fez várias críticas ao auxílio emergencial, tratando-o não como um benefício justo de proteção da vida, mas como algo que se via obrigado a fazer porque governadores e prefeitos, esses sim, preocupados com a população, adotavam medidas de isolamento social. Em setembro de 2020, após reduzir o valor para R$ 300, Bolsonaro deixou claro, durante uma live, que não desejava pagar o benefício e recomendou aos brasileiros, aspas, vão pedir o auxílio para quem tirou seu emprego, para quem falou em fique em casa, fecha aspas. Sem auxílio, sem emprego e com fome, a verdade é que, ao se verem entre proteger a vida dos trabalhadores ou agradar aos rentistas e aos que colocaram no poder Bolsonaro e seu ministro da economia Paulo Guedes, escolheram a segunda opção. Em dezembro de 2020, quando a Europa já via a segunda onda matar mais que a primeira, provocando nova leva de lockdowns, Guedes cinicamente anunciava o fim do auxílio emergencial e prometia uma recuperação da economia em V, aspas. As pessoas estão voltando ao trabalho. A doença fez um retorno, mas não podemos falar em segunda onda, disse o ministro Guedes. Assim, o governo não incluiu o auxílio emergencial no orçamento de 2021 e só retomou o pagamento agora. E mesmo assim, apenas depois de enviar ao Congresso uma medida provisória que buscava exterminar ainda mais direitos das camadas mais pobres e prever um orçamento para a saúde menor que o de 2020. Os resultados dessas escolhas, todos vêm hoje. O Brasil chega a quase 500 mil mortos pela Covid-19 e o número só cresce. 19 milhões de brasileiros passam fome, 14 milhões estão desempregados. E o crescimento em V prometido por Guedes resultou, na verdade, no terceiro pior PIB dos últimos 120 anos. Todos esses são resultados de um crime pelo qual Bolsonaro e seus ministros devem pagar. E a CPI da Covid no Senado avança para comprovar esses crimes e fazer com que eles sejam explicados ao país. Por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. Obrigado.